Eu tô falando aqui antes de começar o vídeo, eu vim do Rio, eu acabei de chegar, acabei de sair de dentro do avião, vim aqui só coloquei o tênis, antes do vídeo, se prepara, assiste até o final, porque vai ser 3x0, melhor de 3? Não, melhor de 3? Então 2x0 porque você não vai ter chance mesmo, né? Então é isso. Já tá usando desculpa? Você já começou usando desculpa? O cara já veio aqui, já quis falar que ele tá, ó, tá pegando o voo, cheguei, não, tranquilo. Começando mais um desafio de basquete chua. E aí, chuazeiros, tô aqui hoje, saí lá do Rio pra vir aqui, me convidaram pra esse desafio, então vamos ver, né? Será que você hoje celebra esse desafio? Tenho certeza. Pra quem não conhece o Fernando Medeiros, eu vou deixar um link bem aqui, ó, tem aqui um linkzinho, e aí você assiste esse vídeo que ele tá dando um cross no gringo. Mano, esse cross foi foda, teve uma repercussão foda. Foi bacana, né? Ele meio que deu uma machucada ali, não sei o que eu não sei. Fena que eu errei a bolinha. Deu uma entortada, né? Eu ainda errei a bolinha porque eu fiquei meio que assim, eu falei, cara, velho, o cara caiu mesmo. E a gente tomou um pau dos caras. Uma semana aqueles caras eram muito bons. Mas pelo menos valeu esse cross aí. Por que a gente perdeu daqueles caras? Como é do Rafinha? Rafinha? Rafinha! Porra, você não marca ninguém, cara. Deixou o Gordinho matar bola lá no meio da rua. Caralho, o Gordinho matava todas. Ele matou umas três na minha cara. Não se perdi. Bom, melhor de três, desafio de habilidade. Quem perder vai ter o castigo, já quer falar o castigo, você quer escolher o castigo. Geralmente é que o pessoal toma bolada. É bolada, padrão é bolada nas costas. Ah não, bolada é muito fácil. Eu vou pensar e no final eu vou falar qual é a prenda que você vai pagar. Fechado, vambora. Eu falei que ia acabar rápido. Essa foi a primeira. E foi do meio da rua. Vem se querendo de três. Não cansa isso aí. Parece que talvez o riquezinho aqui é foda, hein, cara? Vamos pro segundo round. Vamos pro segundo round. Vamos pro segundo round. Vamos pro segundo round. E aí os árbitros chamaram para a conferência, assistiram, viram tudo, fizeram um review, replay e tal, bola dentro, vamos para a terceira, pelo menos para ter a terceira, melhor de cinco, vamos lá, sempre tem uma esperança, eu tenho que ganhar três seguidas, melhor de cinco, vamos para o terceiro round, se perder acabou né, então eu tenho que mostrar tudo, é isso aí. Melhor de cinco, porque eu tinha que ganhar uma, não podia ser de zero, e aí eu corri pra caralho agora, eu não sei como é que vai ser a próxima não, quarto round. Aqui, aqui. Vamos para o quinto round, vamos para o quinto round. Olha só, eu tive um déjà vu. Sério, eu tive um déjà vu, essa cena já me aconteceu. E o que acontece no final? Eu ganho. Você ganha? Olha, você tem chance viu. Deixa eu contar a verdade, eu sou visitante, vim para a casa do adversário, tem que dar o gostinho para os caras, né? Então porra, comecei para dar logo o punch, aí agora deixa ele encostar e falar, porra, estou em casa, torcida a favor, ó. Agora vamos para o jogo. Mas cansa, não cansa? Vamos acabar. Eu falei. Eu falei que a minha casa, porra, eu acho que esse aqui foi o que ocorrer mais. Coloca a legenda aqui embaixo, eu não estou conseguindo falar. Vamos para o individual do Fê e depois vamos para o castigo que ele vai decidir. Que história de um individual é essa? Tem um ranking de todos os convidados, eles fizeram sozinho. Tempo? Tem o tempinho. O que está na frente? Está ali entre os 17 segundos, hein? Sério? Não, isso que a gente fez em 17 segundos? O Canguru atravessou a quadra em 3 passadas, velho. E o Gustavinha então? Mano, 17 segundos eu vou passar no terceiro cone ali, ó. É muito rápido. É rápido pra caralho. E tudo. E a pessoa ganha, a pessoa geralmente está na melhor posição quando acerta a primeira bola, né? Mas você vai conseguir, cara. Nem correu ainda. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Corre até a outra linha. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bem. Bem, bem, bem. E aí ele se superou nesse castigo. Pra quem não sabe, eu comecei essa semana, eu era alert, então minha perna tá gritando. Por isso que eu assisti esse vídeo, então agora ele vai fazer. E ele quer que eu faça uma, duas, três, quatro minutos. Bruno! No pain, no gain! Preparado, irmão? Preparado, vambora! Preparado! Vamos, 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 Bruno, vamos, Bruno, vamos, Bruno! Vai, 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 vai! Praça aberta, praça aberta, praça aberta! Vai, 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 vai! Nossa! Abaixa, abaixa, abaixa! Mais baixo, mais baixo! Aí, moleque! Vamos, 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 vamos! Abre! Abre! Se tiver errado, vai citar! Isso é muito... Se tiver errado, vai citar! Abaixa a margem! Nossa, que filha de puta! Bora! Vai! Vai! Caralho, Cristão! Vai, 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 vai! Cristão! Eu lembro de você esse momento! Bora! Bora! Baixa! Vamos, moleque! Vamos, moleque! Vamos, moleque! Vamos! Vamos! É a última, é a última, é a última! Vamos lá! Vamos! Vamos! Baixa, baixa, baixa! Aqui, ó! Vem, vem, moleque! Vem, vem! Vem, vem! Vem! Vamos, vamos! 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 Eu queria a bolada! Boa! Marcou bem! Agora aprende a marcar! Nunca me vou deixar as pessoas escolherem! Nossa, brother! Isso aí! Boa defesa! Obrigado! Bom treme! Obrigado! Beleza? Perna tá boa? Nossa! Tá bem? Isso aí! Pra aprender a não deixar os gordinhos matar a bola de fora! Fazer bandeja na cara! Ano que vem tem mais! E se a gente tomar outro pau desses? A gente não vai! Ano que vem a gente vai estar preparando! Não é a toa que a gente tá aqui treinando! Isso aí! Isso aqui... Eu mudo meu nome se eu perder de novo pra cá! Eu também! Eu também mudo meu nome! Tá escrito! Tá escrito agora! Tá gravado! Então ó! Pra você não vacilar! Se inscreve nas redes sociais do Fe! Tá tudo aqui embaixo! Aqui na descrição! Se você é novo se inscreve no canal! Deixa seu like! Compartilha! Compartilha muito isso aí! Assiste o 3x3! E tá gravado! Quando eu falo deixa seu like! É porque você gostou! E você é churazeiro de verdade! Então você aqui vem e clica no like! Se você não der like! Você nunca mais mata bola na sua vida! Nunca mais! É isso mesmo! Ó! Se você não der like 7 anos de azar! Azar pra sempre! Azar pra sempre! Se não der like não mata mais bola! Não vai ter game winner! Vai errar bandeja! Não vai ter porra nenhuma! Vai errar bandejinha! Bandejinha de ganhar jogo! Então irmão! Like! Então tá aí! Dá um joinha! Canal Chua! É isso! Obrigado mais uma vez! Saio daqui vitorioso hoje! Eu deixei ele chegar pra dar um gostinho! Porque senão ia acabar muito rápido! Mano! E aquela aí! O quinto round foi uma merda! Todo mundo errando! Não acertava porra nenhuma! Aí mano! Eu só deixei você juntar mais uma! Fiquei paradinho esperando você arremessar da Zona Morta! Olha o replay! Eu fiquei lá! Você arremessou! Deixei! Vou dar uma chance! Agora eu mato! Olha lá! Olha a nossa eficiência ali! Tá trabalhando! Alguém tem que trabalhar! Vem! Valeu cara! Vem! É nóis! Tchau! Tchau!